Alejandro, ali ao meio, e o presidente Gianni Infantino, que veio fazer uma visita aqui na... Oh! Vale! 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 A chance! Bateu! Pé esquerdo! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É... É do Brasil! Roberto Firmino, nome dele! Deixou dele! O gol dele deve estar desesperado! E eu dizia... Vale!